Vamos lá, vai começar o jogo, a partida. É o primeiro tempo do jogo. Bola rolando para o Paulistão, o A3 Secret 2024. Catanduva! E Sertãozinho com vocês. Vai ali pra cima, encara a marcação, briga pela bola. Olha a equipe do Catanduva. Volta mais atrás, manda um tiro direito! Que pancada, ali foi um tiro de dor. Taylor ali dentro da grande área, a intenção foi boa, mas o passe não. Foi muito forte. Troca seis de novo, vai ter que trocar seis de novo. E aí Brumatti manda essa bola pra ninguém de fundo, tem escanteio que favorece a equipe do Sertãozinho. É uma boa oportunidade pra equipe do Sertãozinho. Pra equipe do Touro dos Canaviais. Partiu, mandou essa bola pra dentro da grande área, foi alto na partida! Eu quase, quase acertou lá. Olha só. Cabeçada do camisa número quatro do Dubai, o capitão da equipe. É, ele que passe. Se atrapalhou o camisa número dez, o Brown. E arriscou de... Quer dizer, o toque por dentro. Caio Vieira, saiu bem. Ele é rápido e pegaram o Caio Vieira ali. E agora vai subir. Cartão amarelo. Já tinha, né? Ah, é verdade. Isso aí é o coisa. É o Ludo do Bahia. Isso. Ele já tinha. E saiu o Leocouto pra entrada do Brinquedo 23. Bola rolando pra esse segundo tempo. Paulistão, o atriz secreto de 2024, o Catanduva. E Sertãozinho, o futebol clube. Tem nesse momento, falta pra equipe, do Sertãozinho. Já cobrado, manda o umbigo na bola. Muito fraca, ela vai saindo. Olha o Catanduva. Tem oportunidade. Vem bola pelo setor da esquerda. Autorizou. Vai pro cruzamento no primeiro. Bola rolando o Catanduva. Subeu, subeu. Chega, chegando ali, Marivaldo Alcântara. O zagueirão Brunão. Ele com seu 1,85m lá da cidade de Marília. Subiu, Brunão. E cabeçou, testou firme pro fundo do gol. Agora, para a equipe. Do Catanduva. Zé para a equipe do Sertãozinho, Marivaldo Alcântara. Exatamente, Evandro. Subiu mais que todo mundo ali. Subiu no quarto andar o Brunão. Olha só. Aquela cabeçada, aquela testada direto pro gol. Você pode conferir aí no repeteco nosso aqui. Olha só. Ele sobe mais que todo mundo. E ainda dá aquela virada na cabeça, né? Aquela virada na testa. Pra ter certeza que ela vai no canto. Aí o goleiro tá no canto de cima. Ela morre no canto de baixo. Abre o placar. O Catanduva. 1 a 0, Evandro Cardoso. Indefensável. Jogou com São Paulo agora, na última rodada. Enquanto isso, ele vai no canto de cima. Vamos menos que o senhor... Caralho. 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 A melhorar no canto de cima. Esquerdo do goleiro, Caílson, olha só. Mandou ali no canto. Golaço, Maribaldão Cantra. Agora dois para a equipe do Catanduva. Zero para a equipe do Santãozinho, Maribaldão Cantra. E que golaço do Caio Vieira. Golaço mesmo, como você narrou, olha só. Ele chutou por cima do goleiro. Coloca essa bola dentro do gol, faz o segundo gol do Catanduva. E o torcedor pira nesse gol, Evandro, porque o gol realmente foi bonito. Matou na caixa de Catarro e meteu para dentro do gol. E olha o mandando ali, olha. Agradecendo aí o... Mandando aquele famoso coraçãozinho. É complicado, viu? Tem lançamento para dentro da grande área. Arriscou de longe, teve desvio. Olha a equipe do Catanduva, um toque por dentro. Saiu bem. Arriscou de longe. Assustantilidade. Olha o Catanduva tentando sair pela grande área. O que foi, Maribaldão? Eu tenho também. O que você tem? Eu tenho também a próxima sequência. Vai lá, depois fala. Olha, a chance bateu direto. Manda essa bola para o Miracol. Termina o segundo tempo para o Padrestão. A 3 Secret de 2024. 2 para a equipe do Catanduva. 0 para a equipe do Sertãozinho.